Bem-vindo a mais um vídeo sobre os acontecimentos dentro das comunidades no Rio de Janeiro. Antes de começarmos, deixa seu like para avaliar o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Nesta madrugada de domingo, os traficantes do Comando Vermelho invadiram a comunidade da Vila da Paz, em Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os responsáveis por essa retomada foram os traficantes do CV Oriundos das Comunidades do Complexo do Lins e Morro do Banco, também em Itanhangá. Entraram na Vila da Paz atrás de milicianos e, aparentemente, estaria vazio a comunidade, sem a presença dos rivais dentro das vielas e becos da comunidade. Vila da Paz teria entrado nos planos do Cave atualmente, no processo de combater as milícias da zona oeste, com o intuito de atacar várias vertentes da milícia, com o foco de enfraquecer as alas de Rio das Pedras, Campinho e Chacrinho. Atualmente, os traficantes também entraram na comunidade do Tirol em Jacarepaguá, afetando também os milicianos de Rio das Pedras, bem como fortalecendo os acampamentos do CV nas áreas de matas com ligações entre Complexo do 18, Praça Seca, Andaraí e Covanta. Será que o CV vai realmente fechar o cinturão em Itanhangá e exterminar os rivais da milícia, para formar o Complexo de Itanhangá, sim ou não? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários.